Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje estou aqui com o meu octane padrão, roda cristiano, sem decalque, sem black market novo, né, sem carros aleatórios, porque hoje eu irei jogar dois treinos que eu achei muito bacana. Esse Relaxing Shots eu já treinei, achei um treino muito bom. E esse aqui, Air Backboard Double Touch, eu nunca fiz, mas já pelo título eu gostei, mano, que significa, tipo, backboard seria rebote, né, rebote aéreo de dois toques, mano. Achei bem da hora esse título, vamos começar para esse treino? Só vamos. Tem 16 fases, vamos lá. Tipo, outfit de R$2,00, tá ligado? Só da roda cristiano, que é da DLC, tá, já calculei errado. Não sei como que eu calculei errado, né, mas aqui é gol, mano. Já é de primeira, não, de segunda. Eu errei antes? Adoro essas fases, mano. Essas fases de dunk é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Vamos ver, a bola vai bater ali, a gente vai aqui, ó, toca aqui... Não, toquei muito embaixo. Tá, já gostei desse treino. Já por duas fases, já gostei. Pelo jeito é realmente só esses dunk aéreo. Ah, não entrou, tá sacanei, mano. Agora vai ser gol. Aí, mano, nice, nice. Duas fasezinhas, dois gols... Na real, não tem como não ser gol bonito, né, nessas fases aqui de... De dunk aéreo. Opa, dunk aéreo. Hum, já trollei. Esse aqui, mano, tem que bater mais... Ah, trollei de novo. Aí, agora foi. Aí, nice, nice. Que golaço, mano, mas eu adoro fazer esses gols, sério. Eu acho muito bonito. Em partida é difícil fazer um gol assim. Mas se eu fizesse, meu amigo... Que golaço. Vai quicar ali de novo, é. Vai quicar ali, a gente vem aqui, ó. Toca aqui no dunk e... Uh, olhou! Esse foi bonito. De primeira. Mano, eu irei deixar o código dos treinos na descrição. Esse treino, meu amigo, eu já fiz quatro fases e já gostei. Já gostei. Ó, vai quicar. A gente voa aqui, dá aquele toque, completando o dunk aqui. Não! Trollei muito. Nossa, trollei muito. Ah, errei. Era pra mim ter feito antes. O bala vai quicar aqui, ó. Uh, quase, mano. Se eu acerto esse kick... Jamais avistede. Errei de novo, né? Essa fase aqui... Aí, golaço. Ô, louco. Ô, louco. Eu não vou ver replay dessa fase só porque... Só porque eu demorei, mano. Só porque eu demorei. A gente vai quicar ali, a gente vem... Ô, louco. A bola vem bem rápido. Aí. Nice. De primeira, né? O dunkzinho. Eu puxei esses treinos aqui... Porque, sei lá. O primeiro lá eu achei da hora. Esse aqui eu não tinha... Ai. Esse aqui eu não tinha feito ainda, mas já gostei. Já gostei muito, pra falar a verdade. Esse aqui é um dunk da parede, né? Esse aqui é de boa. Esse aqui é... Aquele dunk que a gente faz todo o dia no... No free play, né? Tá lá no treino, já puxa pra parede. Aqui. Toca. Toca. Não caiu. Ah, vou deixar, vou deixar. Não é nada sério aqui nos treinos. Só pra... Dar uma zoadinha. Ai. Calma. Esse aqui eu gostei. Esse aqui eu já gostei. Ah, errei, mano. Ó, ó. Esse aqui vai ser bonito, hein? Certeza. Ah, sim. Certeza, né? Se a bola entra, né, vagabundo? Por favor. Meu carro bugou. Meu carro bugou. É a única explicação. Ah, não entrou, mano. Tá de sacanejo. Ó, toca. A bola vai descer aqui, ó, gente. Só vem aqui, ó. Aí. Era. Foi tão bonito esse gol. Quer dizer, bonito foi, né? Mas não era como eu estava esperando que fosse. Ó, aqui. Olha, ó. De primeira. Adoro fazer de primeira. É uma sensação boa, né? Que é como se fosse em partida de primeira, tá ligado? Aconteceu, você já vai e faz. Hum, errei. Isso é certo. Toca fraco. Vem aqui, vem aqui. Nossa, esse foi bonito. Não, esse eu tenho que rever o replay. Esse foi muito lindo. Deixa eu até rever, mano. Esse eu gostei. Porque eu fui lá no canto buscar. Uh, esse achei da hora. Só a finalização, né? Podia ser um pouquinho melhor. Ah, toquei muito embaixo. Não, não, não. Deu double jump. Carguei tudo. O negócio é no jump só. Errei. Vem aqui, ó. Uh. Agora vem aqui. Uh. Esse foi ruim. Esse gol foi feio. Sou obrigado a falar. Esse não foi bonito. Ai. Toca. Nossa, esse aí eu nunca ia fazer. Toca. Vem aqui e... Aê, finalmente. Demorei. Demorei pra fazer isso aqui. E acabou que não sei um gol tão bonito, né? Pula. Vem aqui. Dá aquele toque ralo. Ô, louco. Agora é gol. Agora? Ah, bom, né? Ah, bom. Se eu não faço esse gol, aí também... Eu não sei mais quem... Ah. Nossa, a bola veio muito rápido. Não. Sobe aqui. Putei. Não. Ah, não deu. Agora vai. Agora vai. Não. Ia ser um double dunk ali. Nossa. Esse... Não. Eu acho que esse foi o melhor gol. Dessa treino aqui. Que golaço, mano. Eu peguei um dunk, tipo, lá de cima. Esse dunk eu gostei. Olhou. Golaço, mano. Completamos aqui esse treino. Ô, fala a verdade. Gostei muito desse treino. Que treino gostoso de fazer. Na moral. Vamos aqui pro outro que eu separei. Esse aqui eu tinha treinado antes, mano. Relaxing shots. Realmente a parada é relaxante, mano. Primeira... Ah, é assim, tá. Lembrei, lembrei. Tá, não. Eu quero fazer um gol mais bonito, né. Negócio aqui é tentar fazer um golzinho pelo menos bonitinho. Aí, ó. Esse aqui tá um pouco mais decente. Foi bonito? É. Comparado aos outros que eu tinha feito agora, sim. Não. Agora vem aqui, ó. Aí. Ah, quase no ângulo. De novo. Não. Muito em cima. Nossa. Peguei de... Eu peguei de pneu. Eu peguei de pneu. Dei sei como de roda ali. Foi gol, né. Não. Errei. Ó. Essas fases são mais fáceis que a do outro treino. E eu, tipo, tô trolando mais que a do outro. Tô tentando fazer umas paradas aqui, ó. Não. Ó, mas vai dizer. Esse tipo de treino é muito bom de fazer. Treinar aéreo, assim, com dunk. Eu acho os treinos mais da hora que tem. Ah! Tá. Foi um aéreo normal mesmo. Só fiz um girinho ali no ar. Completei. Sem dunk nenhum. Opa. Não, não, não. Eu quero fazer o dunk nessa. Ah, na real a bola tá muito baixinha pra fazer dunk. É, tá muito baixinha. Até que foi bonito o gol. Não vou mentir. Até que foi bonitinho. Deixa eu até rever isso. Eu peguei, tipo, meio embaixo da bola. Ela subiu e desceu na área certa. Esse aqui a gente toca aqui. Não. Quero dar. Essa aqui dá pra fazer dunk. Essa aqui dá pra fazer. Muito bem ainda. Ah, não. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Aí. Foi um dunk. É, foi. Mas foi meio feio, né? Não vou nem replay pro desgosto. Pro desgosto. Ai, errei. A gente vem aqui, ó. Aqui é bicuda. Aqui é bicuda. Nossa, que bicuda, hein, Vagabris. Nice, nice, nice. Deixa eu até ver quantos por hora foi. 46. Isso é bicuda, né, Vagabris. Cada um tem a bicuda que merece. Ai. Ai, no ângulo. Quase, quase. Aí, nice. Essa fase era só um toquinho, né? Só aquele... Aquele ralinho na bola pra... Ela não desear muito gol. Uh, esse aqui foi bonito. Uma fase de primeira, pelo menos. E foi bonitinha. Peguei em cheio ali no carro. Tei. Nice, nice. Opa, vem aqui. Errei. Controla, controla. Uh. Aí. Só aquele toquinho. Toquinho de Slay Shades. Só pra... Tá, a bola vem mais ou menos aqui, ó. A gente vem e sobe aqui, sobe aqui. Erra a bola, ok. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah. Tem que ser ligeiro. Esse gol aqui eu não vou nem soltar o bush. Não, tem que soltar, né? Leva Vagabris pro gol. Aí. Fuuu, quase. Isso é bonito. Aí, agora foi. Nice, mano. Nice. Completamos aqui, então, o segundo treino. Na moral, eu puxei esse vídeo aqui. Esses treinos, né? Para fazer um vídeo meio que descontraído aqui no jogando treino. Na moral, esses treinos eu gostei muito, velho. Pra falar a verdade, esse aqui do Air Backboards Double Tuds. Achei muito bom, mano. Que coisa maravilhosa esse treino. Eu poderia deixar o código, né? Dos dois treinos na descrição, caso você queira jogar também. Eu recomendo muito, porque são bons treinos. Na moral, que treinos delicinha. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, jogando com o meu Octane, treinando com ele. O meu Octane aqui de 3 Doll. E é isso aí, mano. Se gostou do vídeo, deixa esse like, não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso aí, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falous. E eu fui.